Fala aí, guys! Beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Eu espero que estejam todos bem. Mano, eu tô bem surradinho aqui, tô bem cansado. Tipo, é meio que 3 da tarde, tá ligado? Eu não fui dormir ainda do outro dia, tô meio que virado. Tô louco pra acabar de gravar e editar isso aqui e já postar pra ir dormir, mano. Eu tô morrendo, vocês não tão ligados. Finalmente aí a escola acabou, né? Essa semana acaba. Aí eu posso voltar aí com o meu horário normal, posso dormir pelo menos 8 horas por dia porque eu não tava dormindo, tipo, nem 4, tá ligado? Tá osso a situação aqui. Eu queria avisar vocês que ontem, dia 6 do 12, eu postei um vídeo aí no canal e eu acho que o YouTube aí não notificou pra muita gente. Então se puderem dar uma assistida lá, quem não assistiu, eu ficaria muito grato. E, rapaziada, no vídeo de hoje aqui, velho, pediram pra eu voltar a dar uma olhada lá no canal do Mantovania, velho. Falaram que ele fez algumas coisas diferenciadas lá. Fiquei sabendo até que ele fez um rap aí, né? E que o negócio tá de qualidade, então vamos lá, velho. Mas antes do vídeo iniciar, guys, eu queria pedir pra me seguirem aí nas redes sociais. Tá aqui na descrição. Instagram e Twitter é arrobapedroxsv. Ficaria muito grato se seguirem lá. E é isso, bora pro vídeo, bora lá. Nossa, velho, eu tô muito lesado, vocês não tão ligados. Ok, tô aqui no canal do Mantovania aí. Ele chegou aí a marca de 100 mil inscritos, né? Parabéns, Mantovania, se você tá vendo esse vídeo, cara. Acho que é o sonho de qualquer youtuber chegar aos primeiros 100 mils, né? 100 mils. Os primeiros 100 mil. Vamos dar uma olhada aqui, velho. Falaram também que ele parou, mano, com a questão aí do clickbait. Mas vamos garantir, né? Algumas pessoas falaram aí que ele tava postando muito mais clickbait. Porém outras falaram que ele tinha parado completamente. Então vamos dar uma olhada aqui e ver o que a gente acha. Desde a última vez que a gente olhou aí no vídeo anterior, Eu acho que a gente tava por aqui, velho. Exatamente. Isso aqui eu cheguei a ver. A gente tava por aqui mesmo. Ok, isso aqui é novo, meu Deus. Ó, evento de borboleta. Olha a thumb, vem. Ai, meu Deus. O que é aquilo no cubo, mano? What the fuck, velho? Como assim, mano? Tem um buraco saindo uns trecos vermelhos do cubo. Saindo o sangue do cubo. Sei lá, mano. Que bizarro. Começou. Evento borboleta. Adeus, cubo e gota misteriosa. Ele fazia uma especulação, né? Sobre o que vai acontecer antes do cubo explodir, né? O cubo ali tava meio com as rachaduras e pá. E ele posta isso um dia antes do evento. E no outro dia ele posta o que rolou no evento mesmo. O que é bem bizarro, porque... Caraca, what the fuck, velho? Porque aqui já tinha o lago destruído. E o evento veio depois no canal dele. What the fuck? Deixa eu ver isso de novo. Cara, isso aqui não é já do evento, não. Isso aqui é um vazamento, cara. Quem diria? O Mantovani acertou um vazamento, velho. Ó, o Mantovani... Parabéns, mano. Não postou clickbait até o momento. É, piqui dando V-Bucks grátis. Tá bom, vamos dar uma olhada. Rapaziada, meio que parece que o Mantovani ouviu minhas preces. E não tá mais fazendo tanto clickbait, velho. Claro que ele tá fazendo, assim, thumbs e títulos chamativos. Porém, não chega... Não chega... Não sei... Tá foda as palavras. Porém, não chega a ser mentira, velho. Tipo... Sei lá. Vamos pegar alguma coisa aqui. Esses do V-Bucks grátis aqui até que é um bagulho bem toxozinho mesmo. Toxicuzinho. Cozinho. Aff. Chega a ser um bagulho bem tóxico mesmo. Que é com aqueles aplicativos lá de celular que vocês estão ligados lá. Eu já até citei no outro vídeo aqui. Que você ganha moedinhas virtuais e depois troca por V-Bucks, tá ligado? Esses bagulhos aí a gente já tá ligado como é que funciona. É bem difícil. Aqui ele postou lá o negócio da skin. Tá postando umas informações legais até. Esse mapa aqui, agora que veio a temporada 7, a gente sabe que tá mais ou menos fake. Não tá tão fake, né? Ainda pega a nevezinha aqui em cima. Tá legalzinho, vai. Revelou o novo mapa. Neve confirmada, ok. Essas skins aqui são fakes, né? Tipo, fake na teoria. Provavelmente essas skins vão vir pro game. Tipo, ele colocou ali como se fosse garantido no passe e tals. Mas nada demais aqui. Tranquileba. E cara, aqui chega o rap do Lupino, velho. Vou ter que escutar isso. Vamos lá, velho. Meu Deus. E guys, meio que eu escutei aqui, velho. E sinceramente, não ficou muito bom não, Mantovani. Perdão, mas... Sei lá, tenta... Se você for fazer um próximo, não ficar falando assim no microfone. Aí depois vem pra cá de novo. Rapaziada, vai lá. Escuta esse rap. Rap do Lupino. Escuta, escuta. Vocês vão concordar comigo. Tipo, ele fica assim. Aí vem pra cá. Aí vai pra lá. Aí roda aqui. Aí fica bem estranho, velho. Bem estranho. Isso aqui tudo que ele veio postando, cara. Por incrível que pareça, foi verdade, velho. O castelo de gelo. Tá, aqui é uma thumb bem chamativa lá. Foi só um castelinho pequenininho que chegou, né? Mas querendo ou não, veio o castelo aí. Pelo menos veio, né? Pro game. Deixa eu ver mais o que que tem. A skin coreana. Ele fala sobre lá, sobre a gente não ter ganhado ainda, né? Só um videozinho rapidinho, aleatório. Só pra, tipo... Pegar o hype do assunto, né? Torres Tortas finalmente terá seu fim no Fortnite. Ataque de robôs. Meu Deus. Nesse video aqui, basicamente, ele fala de um vazamento, né? Que diria que na teoria aí, o Torres Tortas seria atacado por robôs. Tá, tipo, ele mostra alguns arquivos ali. Mas, mano, eu sinceramente não acredito muito nesses arquivos, não. Até porque a gente já viu um monte de fake aí. Tipo, o próprio Vulcão, tá ligado? Falaram que tinha um Vulcão no jogo e até agora a gente não viu nada. Claro, o Vulcão ainda pode vir, tá ligado? A gente pode acabar quebrando a cara. Mas até o momento, nada. Então, meio que eu não confio muito nesses... Nesses códigos aí, não. Analisei de perto o castelo aqui. Como eu disse, ó. O castelinho que... Que veio pro jogo. O castelinho que ele botou na thumb, tá ligado? Mas tá, eu não vou julgar ele. Tava precisando farmar a viewzinha aí com isso. Voltei pra temporada 2. Provavelmente ele... Ele posta um vídeo lá sobre o mapa, né? Nessa época. Nesse aqui, meio que ele deu uma extrapoladinha aí, né? Botou essas duas skins aqui. Como se fosse o passe de batalha. O vídeo tem até bastante de likes. De likes? O vídeo tem até bastante dislikes aí. Tá com quase 500 dislikes. Então, a rapaziada se ligou já na que é fake. Essa skin aqui não veio no passe. Essa aqui até que veio lá. Mas nem com essa fotinha. É completamente diferente. Então, meio que isso aqui é um fake. Dance. Ok. Isso aqui. Sim. Mantovani. ajudando a rapaziada. Resolveu o desafio da semana. Bom saber. Bom saber. E o último vídeo que ele postou aqui, velho. Que é o que me frustra um pouquinho, tá ligado? Passe de batalha 7 grátis no Fortnite. E... Pontinho, pontinho, pontinho. Ok. O vídeo é tipo, basicamente, os dois minutos aqui. Ele falando aí sobre o que ele achou sobre o passe, tá ligado? Sobre o que ele achou das skins e essas coisas assim. E no final ele fala que... Ah, se você quer ganhar o passe, comente aí que você tem chance de ganhar, não sei o que lá. E blá, blá, blá. É aquela ideia lá do gift card intenso do canal Mantovani. Ai, meu Deus, mano. Onde esses caras vão parar, velho? E, guys, sinceramente, tô satisfeito com o que eu vi aqui. Mantovani, mano. Seu conteúdo tá top, velho. Não tá mais clickbait, tá ligado? Tipo, querendo ou não, rapaziada. Agora, ele tá postando na moralzinha. Por mais que ele enrole um pouquinho nos vídeos e tal. Mas isso aí todo youtuber tem que fazer mesmo na teoria aí. Pra conseguir, tipo, pessoas, né? Que fiquem assistindo os vídeos. Porque isso faz muito bem aí pro canal, tá ligado? Por mais tempo, eu quero dizer. Então, eu meio que relevo aí a questão dele ficar enrolando e tal. Mas aqui a gente pegou bem pouco clickbait. Bem menos do que da última vez. Da última vez ele tava mesmo uma cópia do canal intenso, tá ligado? O canal intenso tava, tipo, muito clickbait naquela época. E ele também tava sobre o vulcão, sobre a ilha lá. E, nossa, tava um hype desgramado em cima daquele vulcão. E, guys, eu acho que o vídeo é esse, velho. Peço que se gostou aí, deixa um like. Se inscreva no canal. Pode deixar um dislike também se não gostou. Pra mim saber aí se eu devo continuar ou não. Comentem sugestões de vídeos novos aqui. Comentem canais, assim, pra eu analisar, velho. Canais que vocês acham zoado aí. Que faz clickbait, essas paradas assim. Me sigam nas redes sociais, como eu disse. Tá aqui na descrição. Eu acho que é só isso mesmo. E falou!